Irmãos e amados, um bom dia para você. Estamos hoje em 30 de julho de 2020, trazendo novamente minutos com Deus, com a Palavra do Senhor para o seu coração. Você está lendo o texto aqui, em Isaías, capítulo 55, versículo 8 em diante, nos diz o seguinte, versículo 8 e versículo 9, nos diz, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Meus amados, queria trazer dessa manhã algo importante para você poder considerar. Quando as coisas talvez estão acontecendo na sua vida que você não entende, que você não concorda, sabe, talvez a sua vida não revire a volta, um desemprego, uma perda, uma enfermidade, um desastre. Meus amados, quero que você pare neste momento, para você entender. Para você que serve a Deus, para você que conhece a Deus, para você que entende que Deus é o Criador do Universo, para você que crê na vida eterna, para você que crê que há vida após a morte, ou mesmo para você também que não crê. Entenda que você está aqui nesse mundo, foi Deus que te criou. E entenda que Deus tem um plano maior na sua vida. Crê que seja o momento que Deus está intervindo na sua vida. Entendendo que os mesmos pensamentos que você tem, e propósitos que você tem, Deus tem algo muito maior para a sua vida. E parece que diante dessa circunstância, você não está entendendo o que está acontecendo. Ele começa dizendo aqui que os pensamentos dele não são seus pensamentos. os pensamentos de Deus é muito maior do que o seu. Ele diz também que os caminhos dele também não são seus caminhos, não são os nossos caminhos. Você precisa entender isso, porque Deus te ama, Ele deseja algo maior para a sua vida, meu amado. Ele diz assim como o céu e a terra são mais altos, assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Trabalhando duas pontas, os caminhos e os pensamentos de Deus. Então, meu amado, comece a pensar na sua vida. Dobre o seu joguinho diante de Deus e entenda. Deus tem um plano para a sua vida. Todas as coisas que acontecem na sua vida estão concorrendo para o seu próprio bem. Deus te ama. Você foi criado para Deus. Se você foi criado para Deus, só em Deus você será feliz. Só Deus pode te fazer feliz. E você será feliz se você estiver na presença de Deus. Deus vai te revelar e te mostrar o propósito que Ele que te criou. Você criou para viver. Você foi criado por Deus para viver para Ele. Então, meu amado, arrepende seus pecados. Volte para Deus. Crie no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Receba a salvação e o perdão de Deus. Reconcilie com Deus e descubra que em Deus você será feliz. e irá revelar os pensamentos, os caminhos que você vai trilhar em Cristo Jesus. Tenha um bom dia. Que Deus o abençoe. Quero orar com você. Na bendita em nome de Jesus. Eu coloco as pessoas que estão vendo este vídeo. Deus, quando passam por crises, por dificuldades, por momentos que eles não entendem o que está acontecendo. Meu Deus, que os Espíritos santos venham intervir nesses corações para que eles possam descobrir o propósito de vida. e por que o Senhor os criou. Que eles tenham vidas vitoriosas. Que eles reconciliem com o Senhor. Eu os coloco nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos. Dê o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se, tá? Deus o abençoe. Pastor Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Oh, meu Deus. Inscrito 1,5 ou 5.